Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite a todos. Vamos aí aos palpites do dia 28 de março de 2021. Amanhã que é dia do carneiro, dia do touro e também o dia do tigrão. Na esquerda da tela você vai ficar com dois promotores da Banca Forte. Abraço especial para o meu grande amigo Vitor. E vamos aí às viradinhas de amanhã. O Federal agora deu o leãozão aí no coco. Meu grande amigo Sovalta gosta de jogar 988 só na Federal. Vem às 14 horas, Sovalta. É, tá bom. Bom, então vamos aí às viradinhas de amanhã. Amanhã, dia do carneiro, dia do touro e também o dia do tigrão. Com um do touro, né? Aqui, ó. 785 do tigrão. Aqui, que dá as três viradas, ó. 285 do tigre, 528 do carneiro. E amanhã, tigre do touro, né? E 582 do touro. Aqui, ó. 325 do carneiro. Aqui, 083 do touro. Deve ter uns bichos bonitos na Federal. Daqui a centena que nós passamos, e os bichos que passaram só acertaram a águia, né? Tem a dezena bonita, ó. 05, 50, 55, hein? É, rapaz. Muito bem. Bom. Então, ó. Amanhã, as dezenas dominantes, 2882, 2288. Os bichos do dia, aí. Carneiro, touro, tigre e cabra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida. E tá aí alguns centenas. E na coruja, agora, tô jogando esse 0891. Danado, vem 8091, né? E aí, minha amiga Sônia, hein? Quase, hein? Tava com palpite no cachorrão, ainda vem com 318, vem 317. Então, na coruja, agora, eu vou de águia e urso. E vou jogar 9105, 0591. Eu joguei esse duque. Mas só que o danadinho veio, um no terceiro prêmio, outro lá no sexto. Ah, tá bom. Tá aí alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons aí pra manhã, ó. Carneiro, touro, tigre, peru, urso e águia. E vamos aí a cruzetinha de manhã, né? Coloquei um peruzão aí com a 379, que eu gosto de jogar o peru de domingo. Amanhã, dia 28. E a 604 aqui, a 604 do avestruz. Então, as milhapas de joguinho invertido, ó. 9854, 7280, 3126 e 1285 do tigrão. Aí, milharzinha boa, hein? Então, ó, 954 do gato, 459 do jacaré. 984 do touro, 489 do urso. 784 do touro, 487 do tigrão. 980 do peru, 089 do urso. 720 do cachorro, 027 do carneiro. 827 do carneiro. É do meu grande amigo Alexandre, lá de Gueraçu, que gosta de jogar ela, né? 320 do cachorrão, 023 da cabra. 720, bonita, do cachorro. 326 do carneiro, 023 da cabra. 316 da borboleta, 613 da borboleta. 379 do peru, 973 do pavão. 604 do abestruz, 406 da águia. E tem gente aí com palpite aí no coelho, ó. 640, bem viciadinho, hein? Quem sabe? Então, amanhã, ó, dia do carneiro. 127, 827. Touro, 182. 184, 084, 683. E do tigrão, ó. 287, 987, 687. Beleza? Então tá aí os palpites, então, aí pelo dia 28 de março de 2021. Um ótimo domingão aí a todos aí. E boa sorte!